Grupos de WhatsApp e Facebook, na minha opinião, mais atrapalham do que ajudam. Grupo de WhatsApp e grupo de Facebook, na minha opinião, mais atrapalham do que ajudam. Para começar, quem cria um grupo de WhatsApp para falar sobre trânsito, a gente está querendo vender alguma coisa. E o cara querer vender sem antes oferecer, eu acho chato, sabe? Então corre, se diz, ah, eu crio um grupo de WhatsApp aqui, não sei o quê, para debater, para a gente aprender, estudar, pode ocorrer que eles não querem vender alguma coisa. E muitas vezes você vai comprar gato por lebre, vai gastar um dinheiro e não vai resolver o seu problema. No Facebook, presta atenção em quem é que postou. Se quem posta é o moderador, ou ainda que, se for um grupo moderado, vamos dizer assim, porque tem grupo que é aberto, você posta qualquer porcaria, ele vai para o ar na hora. Os dois grupos que nós administramos, não é assim. Todas as postagens passam por nossa moderação. O grupo Legislação de Trânsito, no Facebook, Legislação de Trânsito, é o nosso. Tem a marca Legislação de Trânsito logo na capa. E o grupo Amigos da Fabi. Fabi é a nossa parceira aqui de gravação. Você entra, primeiro você tem que ser aceito no grupo. Você vai chegar lá, vai pedir para participar. Aí, de vez em quando, a gente vai lá, tem 50 solicitações. Entra todo mundo, 50, beleza. E tudo que você tentar publicar ali, primeiro ele passa pelos nossos moderadores. A gente tem uma equipe que analisa aquela postagem para poder publicar. Aí sim, bacana. Você sabe que só vai entrar ali coisa útil, coisa que não vai te atrapalhar. Agora o resto, o que tem de grupo no Facebook, postando porcaria, só atrapalha, tá gente? Opinião minha. E a última verdade de hoje, antes de eu responder algumas perguntas aqui, é não marque prova antes de estar preparado. Vou jogar essa na tela grande aqui, que é para ficar bem enfatizado. Não marque prova antes de estar preparado. Hoje mesmo eu falei isso para um dos nossos alunos. Eu até vi ele aqui, eu vi que ele está assistindo a aula aqui hoje. Ele falou assim, ah, eu marquei a minha prova para o dia 13 de maio agora, não sei como. Espera aí, você já está preparado? Como é que você marca a prova sem estar preparado? O que é que acontece quando você marca a prova sem estar preparado? Os dias vão se passando e você vai se sentindo mais pressionado. A Silmara perguntou, vocês têm grupo de WhatsApp? Não, não temos. Para essa finalidade, não, tá? Então a pessoa vai se sentindo mais pressionada. E quanto mais perto da prova chegar, mais pressionada ela fica. Isso aumenta. O nervosismo. Ela vai chegar na hora, até o que ela sabe, ela vai esquecer. Uma roubada. Não marque prova sem antes estar preparado. Estude no seu tempo, com calma. Não que você estiver preparada, só o pessoal da escola vai dizer, marca minha prova agora. Beleza? É assim que funciona. Que fala?